O ex-secretário da Fazenda, Ademário Alves, não vai poder assumir a presidência do Banese, conforme foi anunciado pelo governo do Estado. Ele seria barrado pelo Banco Central por conta de uma lei federal que impede parentes de políticos com mandato. O pai dele é presidente da Câmara de Vereadores de Carira, em cargos de comando em instituições financeiras. Com esse problema, os nomes dos também ex-presidentes, Salmino Nascimento e João Andrade, voltam à cogitação para o cargo. Há uma expectativa que o nome do novo presidente do Banese seja anunciado pelo governo depois de uma análise mais cuidadosa já nos próximos dias.